O que tá acontecendo? Ai, caiu. Calma, calma. Meu Deus, velho. Vocês vão se atropelar, vocês vão se atropelar. Eduardo, cuidado! Obrigado. Não, track cool, não! Tchau. Zeno drift, hoje é o saco. A gente tá aqui É 100% Acho que eu to preso Sinta a pressão neném Tá bom Pega Pega, pega Então eu to aqui nesse posto Caralho Caralho, que barulho é esse mano? Que você fala né, Yuji Será que a gente paga isso mano? Acho que eles são do meu lado Não sei cara Caralho, o caminhão aqui do meu lado Yuji, Yuji Eu to vendo velho, você parece que tem uma porta de uma minhoca Eu troquei dele É faixa É o universo do God Ray Meu Deus, tu me juntou Ai ele começou a acelerar Eu não tenho chance que o canal é surda Nossa Entendeu? O que é isso aqui? Nossa Deixa eu ver esse cartilho Nossa Sim Entendeu? Entendeu? Acabou pra mim Acabou pra mim Tchau 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 Tchau